Música Estamos de volta ao 6 horas notícias, 6 horas e 28 minutos em Manaus. É isso aí Mari, agora a gente vai falar de um projeto de lei apresentado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que prevê modificações em algumas regras de trânsito e isso tem gerado grande polêmica. Vamos conferir primeiro aí na reportagem. O projeto de modificação do Código de Trânsito Brasileiro começou a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Ele divide opiniões e críticas dos especialistas. No Brasil, mais de 42 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito por ano. No Amazonas, entre janeiro de 2018 a abril deste ano, 414 pessoas foram vítimas fatais. No último sábado, um acidente envolvendo um veículo e um ônibus de transporte coletivo próximo ao bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, deixou uma criança de 12 anos gravemente ferida. E na tarde de segunda-feira, um homem morreu atropelado por um caminhão coletor de lixo. O acidente foi no Conjunto Canaranas, também na zona norte da capital. Estacionar em um local proibido, ultrapassar o sinal vermelho, não usar o capacete ou cinto de segurança, estão no topo das infrações registradas durante as fiscalizações. Multas que variam de média para gravíssima, onde o contudor pode perder de 4 a 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Agora, se somar 20 pontos, ele pode perder a carteira. Isso pode mudar caso o novo projeto de lei, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, seja aceito. O projeto prevê mudanças nas seguintes regras. Validade da carteira de habilitação passaria de 5 para 10 anos. O limite de pontos para que o motorista possa perder a CNH aumentaria de 20 para 40. O uso de cadeirinhas para crianças de 1 a 4 anos e do assento para as de 4 a 7 anos e meio não seria mais obrigatório. Além de liberar crianças com menos de 10 anos para viajar no Banco da Frente e de retirar dos departamentos de trânsito, a exigência de credenciar clínicas para emitir um atestado de saúde para a renovação da carteira. O texto também propõe o fim da exigência de exame toxicológico para motoristas profissionais. Com relação a esse projeto, é muito complicado e vai facilitar o infrator. Eu pensaria que deveria continuar como está. Com essa pontuação já baixa, com as pessoas já cometem infração, imagina com uma pontuação alta, né? Eu acho que vai facilitar para as pessoas que já são infratores, como não andar com cinto de segurança, por exemplo, né? Aumentar e fazer mais infração no trânsito, entendeu? No item mais polêmico da proposta, os motoristas profissionais, como os caminhoneiros, vão ser dispensados do exame toxicológico. Para quem trabalha na cidade, no urbano, aqui, tanto faz, em qualquer categoria, eu acho que seria bom, porque seria uma taxa menos para o trabalhador. Eu acho que eu deveria tirar não, porque muita gente usa, já teve caso de motorista, condutor, trabalhar sob efeito de droga em tal paciente. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o projeto deve flexibilizar normas que estão desatualizadas. Mas para este especialista de trânsito, todas as mudanças propostas impactam de forma negativa. Vão totalmente na contramão de direção do que nós, educadores de trânsito, estamos trabalhando o tempo todo, com campanhas educativas e etc. São alguns pontos que realmente não vai se ver uma melhoria, muito pelo contrário, vai se ver até uma negativa. E isso é comprovado que pode aumentar em muito o índice de acidente. O projeto de lei deve ser discutido na Câmara Federal ainda esta semana. Pois é, a gente vai falar aí sobre essas possíveis consequências, né, Juliane, e as mudanças, né, se é aprovado aí esse pacote, alterações das leis de trânsito. A gente está aqui com o diretor técnico do Detran Amazonas, a Mourine Tomás. A gente vai falar de acidentes e de muitas outras infrações. O Detran vem fazendo também um trabalho, né, diretor? Muito obrigada. Bom dia para o senhor. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Ok, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Realmente o Detran vem desenvolvendo aí um trabalho já há muito tempo, né, determinação do governador Wilson Lima, que nós enfatizemos essas operações, as blitz, que nós estejamos todos os dias nas ruas de Manaus fazendo as fiscalizações. E com isso a gente vem logrando êxito, né. Alguns resultados são muito positivos para o trânsito, né, a redução dos óbitos agora, o mês de maio agora. O doutor Rodrigo de Sá vem desenvolvendo um trabalho à frente do órgão excelente, incentivando essas fiscalizações. E com o projeto Maio Amarelo, né, que foi agora implantado em maio, com várias ações pertinentes à redução desses índices de acidentes, nós conseguimos lograr êxito e reduzir substancialmente o índice de óbitos, acidentes com óbitos na capital. Nós passamos de 24 óbitos no ano passado para 14 óbitos esse ano. Então, assim, nos últimos 11 anos, 2019 foi o mês de maio que menos óbitos houveram no trânsito. Pelo menos uma coisa boa a gente já teve aí, né. Já aproveitando, a gente vai falar sobre essas mudanças na legislação, na carteira, a cadeirinha do carro das crianças. Essas mudanças podem aí aumentar o número de acidentes ou até mesmo as ocorrências com os motoristas? É, com certeza os departamentos estaduais de trânsito de todo o Brasil defendem que haja uma discussão mais ampla sobre esses temas. Os detrans não foram consultados. A gente tem certeza que isso não vem contribuir com o nosso serviço desenvolvido, né, porque você está dando, aumentando as possibilidades daquele condutor infrator de estar cometendo infrações, né, e até mesmo vindo a contribuir com que esses índices que por hora são positivos, né, por mais que a nossa intenção principal é que não haja óbitos envolvendo acidentes de trânsito, mas a redução foi substancial. Mas nós acreditamos, né, o doutor Rodrigo de Sá, o nosso presidente, ele faz parte da Associação Nacional dos Detrans, e com certeza esse tema vai ser bastante discutido ainda, antes da tramitação da Câmara Federal, algumas coisas provavelmente vão ser alteradas, né, e para que o bem, que é o bem maior, que é para qual nós estamos trabalhando, que é a vida, que é a preservação da vida, seja colocada em primeiro plano. Doutor, as blitzes têm sido intensificadas em Manaus, né, muita gente fala, poxa, nunca mais a gente viu uma blitz ali, motorista cometendo infração, gente dirigindo bêbado e tal, como é que está essa agenda aí do Detrans? É, na verdade, a determinação do governador, como eu frisei há pouco, é que essas blitzes sejam constantes. E o nosso presidente, o doutor Rodrigo de Sá, ele está intensificando, sim, através do núcleo especializado de operações de trânsito, o Detrans se faz presente todos os dias, nas ruas da cidade, só que hoje nós temos uma cidade muito grande, né, nós não temos condições, efetivo, para estar em todas as zonas da cidade ao mesmo tempo. E esse trabalho também não envolve só a fiscalização, envolve a parte educacional também, né, que é uma das prioridades do nosso presidente, e também a questão da inteligência, né, a gente faz também levantamentos em alguns pontos, alguns pontos que a gente considera fazer um trabalho velado, de levantamento, para posterior ação. Então, o Detrans está na rua, sim, todos os dias, tá? O aumento dos flagrantes em relação ao ano passado, por infração de alcoolemia, é algo, assim, absurdo. Nós passamos de 382 flagranteados nesse período do ano passado, de janeiro a maio, para 909. Está tendo o teste do bafômetro nas ruas? Em todas as nossas fiscalizações, sim. Em todas as blitzes, a gente tem o bafômetro? Sim, nós temos, sim, os infratores são submetidos ao teste de alcoolemia, e, de acordo com o resultado, as medidas administrativas e penalidades são aplicadas. Quando se fala em crianças, o importante é chamar também a atenção dos pais, né, a gente vê, principalmente ali na área da Zona Leste de Manaus, crianças andando em motocicletas, sem capacete, né, várias, às vezes, eu cheguei a ver quatro pessoas numa motocicleta, né, então, assim, a gente acha que isso nunca vai acontecer conosco, né, a gente vê aí os acidentes, noticia todo dia, mas quando acontece com alguém da sua família, quando você perde um ente querido por conta de um acidente de trânsito, é que você começa aí a ter a conscientização, mas não precisa acontecer isso, né, diretor? É preciso que os pais se atentem a essas questões. Com certeza, como eu falei há pouco, o detrás, ele não tem condições de estar em todos os locais ao mesmo tempo, em todas as zonas da cidade. A gente parte do princípio que a conscientização, ela vem de dentro, de casa para fora. Não adianta o poder público estar presente, mexer com o bolso do, 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 né, como as pessoas dizem, mexer com o bolso do condutor infrator através dos valores, né, que são cobrados através das infrações, se o próprio condutor não tiver a consciência de que aquilo que ele está realizando, de que aquilo que ele está cometendo, pode pôr em risco não só a vida dele, não só a vida da família dele, mas como a vida também de outras pessoas que fazem parte da via, que fazem parte do trânsito. Desculpa, interrompendo, o pacote deve ser votado essa semana, né, está em tramitação ainda, e hoje ou amanhã deve acontecer essa votação, mas para a gente, eu já queria agradecer a sua presença aqui no Seis Horas Notícias, e a gente fica também à disposição do órgão, entendeu, se a gente precisar acompanhar também essas fiscalizações para saber se vai aumentar ou se vai diminuir esses índices de ocorrências, a gente também está aqui à disposição. Ok, eu agradeço, né, em nome do presidente, doutor Rodrigo de Sá Barbosa, a gente agradece o espaço cedido para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre esse trabalho que está sendo realizado pelo DETRAN, né, sobre essa importante redução dos óbitos envolvendo acidentes com vítimas, né. Isso é importante que a sociedade saiba que o DETRAN está presente nas ruas, e também eu gostaria, se possível, de deixar um aviso à população que vai se deslocar para o Intinx. A gente está às vésperas aí de um grande festival que envolve a recepção de turistas do mundo inteiro, e a gente pede para aquele condutor, para aquele proprietário de veículo que for se deslocar e levar o seu transporte até a ilha, que leve, mas que o seu transporte esteja em dias. Legalizado. Legalizado. O DETRAN também vai estar em Parintins, vai fazer um trabalho efetivo, tá, e os excessos podem ter certeza que serão combatidos. Diretor, muito obrigada mais uma vez. Como o Juliano falou, nós estamos à disposição, principalmente nas campanhas educativas, junto com o DETRAN. Muito obrigada. Ok, obrigado a vocês. Obrigado. Olha só, a gente vai passar o bloco rapidinho, na sequência a gente volta com mais informações, já trazendo, inclusive, para você de casa a previsão do tempo. E também a promoção dos namorados, que é hoje, hein, não perde não. Obrigado. 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 Obrigado.